Não Aceito Me Dizer A vida não é assim, então para com isso De viver tão deprimido só dizendo não Oh não Não Aceito Me Dizer que a vida não é vida Jesus é a vida Quero que conheça o dom da vida, que é Jesus Ele é a paz, o dono da vitória Não olhe para os seus problemas, olhe pro Senhor Eu não olho pros problemas, eu não vejo a luta Na minha frente vai o Senhor Ele é forte e poderoso, general de guerra Eu sou mais que vencedor Eu não olho pros problemas, eu não vejo a luta Na minha frente vai o Senhor Ele é forte e poderoso, general de guerra Eu sou mais que vencedor Eu sou mais que vencedor Eu sou mais que vencedor Não Aceito Me Dizer que a vida não é vida Jesus é a vida Quero que conheça o dom da vida, que é Jesus Jesus Ele é a paz, o dono da vitória Não olhe para os seus problemas, olhe pro Senhor Eu não olho pros problemas, eu não vejo a luta Na minha frente vai o Senhor Ele é forte e poderoso, general de guerra Eu sou mais que vencedor Eu não olho pros problemas, eu não vejo a luta Na minha frente vai o Senhor Ele é forte e poderoso, general de guerra Eu sou mais que vencedor Eu sou mais que vencedor Eu sou mais que vencedor Não aceito me dizer que já perdeu a luta Pois não pode desistir, se ainda não luto A vida não é assim, então para com isso De viver tão deprimido Só dizendo não Oh não Não aceito me dizer que a vida não é vida Jesus é a vida Quero que conheça o dom da vida, que é Jesus 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 Ele é a paz, o dono da vitória Não olhe para os seus problemas, olhe pro Senhor Eu não olho pros problemas, eu não vejo a luta Na minha frente vai o Senhor Ele é forte e poderoso, general de guerra Eu sou mais que vencedor Eu não olho pros problemas, eu não vejo a luta Na minha frente vai o Senhor Ele é forte e poderoso, general de guerra Eu sou mais que vencedor Eu não olho pros problemas, eu não vejo a luta Na minha frente vai o Senhor Ele é forte e poderoso, general de guerra Eu sou mais que vencedor Eu não olho pros problemas, eu não vejo a luta Na minha frente vai o Senhor Ele é forte e poderoso, general de guerra Eu sou mais que vencedor Eu não olho pros problemas Eu não vejo a luta Na minha frente vai o Senhor